Bora, Gutão, caçar um rumo pra vida? Bora treinar suas pernas? O que você achou do meu look todo laranja e peito? É bom que você não me perde no meio da mato. Não, eu gosto daquele café lá. Ô, Bel, você vai trazer o cafezinho dela? Ah, tá. Já cheguei ela pra pegar aqui. Eu vou te dar um cante de novo. Eu gosto muito. Festival sertanejo e eu no camarote. A boca mais linda virando ginocólico. E falei, e aí? Tá afim de beijar. Mais doida que eu. Escondiu, já sou agora. No outro dia eu vim embora. Na minha cidade agora. Com contato errado, sem ela, me segui de volta. Dois copos, um beijo, mão na nuca. Dois copos, um beijo, mão na nuca. Eu já caí na cama. Meu amor, não sou, deixou o perfume da fronha branca. Eu tô ligando. Meia dois, meia dois, não chama. Tô saudade da morena de Goiânia. Este vão sertanejo e eu no camarote. A boca mais linda virando ginocólico. Aleluia e assim te beijar. Mais doida que eu. Escondiu, já sou agora. No outro dia eu vim embora. Tô na minha cidade agora. Ai, pega uma toalha pra mim. Pois falta um beijo, mão na nuca. Eu já caí na cama. Minha boca só deixou o perfume da fronha branca. Eu tô ligando. Meia dois, meia dois, não chama. Com saudade. Tô morena de Goiânia. Pois falta um beijo, mão na nuca. Eu já caí na cama. Minha boca só deixou o perfume da fronha branca. Eu tô ligando. Meia dois, meia dois, não chama. Com saudade. Da morena de Goiânia. Saudade. Da morena de Goiânia. Aquele corpo sexy ainda me traz muitas lembranças. Saudade, sabia. Eu tava de boa até que você apresentou sua dor. Você chega morrendo o pescoço, rasgando a minha blusa.